Olá, saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, dessa vez depois de derrota, o Palmeiras foi derrotado ontem pelo Atlético Paranaense, um jogo em que o time cometeu muitos erros, o Atlético acertou a maioria das coisas que tentou e ainda teve sorte, e quando tem essa combinação dos fatores, o mérito do adversário mais o demérito nosso, a derrota é praticamente certa, 2x0, podia ter sido 3, podia ter sido mais, mas o Palmeiras também podia ter empatado, o Palmeiras poderia ter vencido, foi um jogo decidido em detalhes, o placar foi construído nos detalhes de cada jogada, e o Palmeiras cometeu muitos erros e acabou refletindo no placar, não vejo muitas lições para serem tiradas do jogo de ontem, a lição é não errar, não pode cometer erro, mas isso todo mundo está cansado de saber, mas vamos ver o que o Abel acha que é o mais importante, muito mais importante do que o que eu acho, é o que o Abel acha, vamos na coletiva. Solta aí, está já. Abel, boa noite, gostaria de ouvir a sua avaliação, obviamente, sobre a partida do Palmeiras, foi uma situação, pelo menos no segundo tempo, onde o Palmeiras criou mais do que na primeira etapa, embora tenha desperdiçado o pênalti com o Veiga ali nos últimos minutos do primeiro tempo, de que maneira esse pênalti desperdiçado hoje do Veiga contribuiu até para o psicológico do Palmeiras, se isso abalou a equipe para o segundo tempo, queria ouvir a avaliação sua do jogo de hoje, obrigado. Sim, claro que abalou, acho que é o momento do jogo, não adianta estar aqui a esconder isso, minha opinião, a melhor oportunidade da primeira parte é nossa, pelo penalti, e no no penalti, no momento que devíamos, ou poderíamos ter feito o golo, no momento seguinte, sofremos o golo, que é um autogolo. E para te resumir o jogo, em poucas palavras, acho que fomos pouco criativos, pouca energia, e os dois golos sofridos foram dois autogolos, traduzem aquilo que foi o jogo. Autogolos e gol contra, né? Eu não acho que o primeiro pegou contra, o primeiro foi uma bola desviada, né? Uma pauta bem aberta, com pouco ângulo, ela bate no Veiga e vai para o outro canto, bola desviada, mas isso só aconteceu porque o Palmeiras permitiu que o Atlético construísse aquela pauta, né? E foi falha do Hendricks, ele fez uma pauta desnecessária ali, tá? E o segundo gol foi um autogolo, mas isso é decorrência de um momento da partida em que o Palmeiras tinha acabado de trocar a linha de quatro zagueiros para três, quando ele tira o Luan e põe o Flaco Lopes. Ele assume o risco porque precisava buscar o empate e aí ele tira um zagueiro, posta os dois laterais. Não é que o Palmeiras ficou com um zagueiro só, o Palmeiras ficou com três defensores, uma linha de três. Antes era uma linha de quatro, passou a ser uma linha de três. Com a diferença é que dos três, um só era zagueiro e dois laterais. Normalmente, quando você monta uma linha só com três, você põe três zagueiros e zagueiros, ou dois zagueiros em um lateral. Dessa vez ele pôs com dois laterais, mas ele tem aquela coisa, vai botar a targa na testa dos jogadores, é lateral. O cara é lateral, mas sabe defender, sabe atuar como zagueiro. E o Piqueires sabe fazer isso. O Mike nem tanto. E nem foi para o lado do Mike que saiu, foi para o lado do Piqueires. Mas o que aconteceu foi que no momento seguinte da substituição, quer dizer, essa nova linha de três do Palmeiras ainda estava tomando o seu espaço, ainda estava entendendo que ficou três contra três. Ficou o Nicão em cima do Piqueires, o Pablo em cima do Gomes e o Cuejo em cima do Mike. Ficou três contra três. E aí, mano a mano, cada um pega o seu. Quando alguém leva vantagem, sai o ataque, que foi o que aconteceu. O Nicão conseguiu a vantagem, não sei se foi o Nicão, mas acho que foi, em cima do Piqueires e cruzou. No que cruzou, o Gomes tentou evitar que a bola chegasse no Pablo, mas acabou não tendo sorte. Então foi muito mais falta de sorte do que falar assim, ah, foi um gol contra. Foi um gol contra, mas porque o Palmeiras permitiu, né? E aí teve falta de sorte na sequência da jogada. Abel, mais uma derrota aqui, né? A gente tem que falar constantemente de jogos aqui, né? Porque o Palmeiras é a segunda derrota, não venceu como mandante no Brasileiro ainda. A minha pergunta é a seguinte, existe alguma outra possibilidade? Porque deixar de jogar no Alisson vai acontecer mais. Mas vocês conversam internamente, você foi oferecido alguma outra opção? Não, a única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é a questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa. 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia. Não adianta. Podemos estar aqui, o problema não é o Barueri, nem o que já jogámos no Morumbi, o problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. Então, a única coisa que eu tenho que dizer, como já disse, já ganhámos aqui e já perdemos aqui também, agora os nossos títulos nós ganhámos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com o Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. Outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque? Não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. É, assunto delicado e o Abel, inteligente que é, já entendeu. Se ele bater em Barueri, ele vai estar batendo muito forte num ponto delicado, da presidente. Porque a presidente é, arrendou a Arena Barueri. Ela tem os direitos sobre a Arena Barueri. Então, ele não pode bater em Barueri. Então, ele bate no fato de não poder jogar no Allianz Parque. Então, quando o repórter sugere, ah, tem outra solução que não seja Barueri, ele fala assim, o problema não é Barueri. O problema é não jogar no Allianz Parque. Eu quero jogar no Allianz Parque. Só que jogar no Allianz Parque, Abel, não dá. Porque foi feito um contrato há mais de 15 anos com a W Torre, que previa a construção de um estádio no nosso terreno. E para pagar a construção do estádio, quem pagou foi a W Torre, em troca da primazia de poder controlar os eventos do Allianz Parque por 30 anos. está assinado, está em contrato. O que falta fazer? É que nesse contrato, ou nesse contrato, nesse acordo com a W Torre, exista um... um mecanismo para que a W Torre respeite ao máximo o direito do Palmeiras de mandar jogos em seu estádio. Então, tinha que ter, e não tem, um limitador. a primazia da W Torre, mas, no máximo, por tantos jogos. Ah, mas eu marco o jogo, o show com muita antecedência, antes da tabela ser feita. Sim, esse é um problema. A natureza do negócio, shows, shows de música, shows de sei lá do que, você marca com um ano de antecedência, e a tabela sai um mês de antecedência. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito uma operação triangular entre W Torre, Palmeiras e Federações. Federação Paulista, CBF, Comebol. O Palmeiras tem que fazer essa ponte e ficar, ó, como é bom. Ó aqui, a tabela de shows. Não marca jogo para nós aqui nessa data. Ó, a gente tem essa janelinha aqui. Marca aqui, por favor. Somos o Palmeiras. CBF, ó, não vai marcar jogo aqui, porque vai ter show do Leandro e Leonardo. por favor. Somos o Palmeiras. E é claro que existe uma relação política entre clube e entidades. Então, o Palmeiras pode usar essa força política que tem para fazer esse tipo de solicitação. Isso é bastidor. Então, o Palmeiras tem que tentar prevenir esse tipo de situação. E também tem que pressionar a WTorre com quem está em litígio para que não avacalhe. Porque o que a WTorre está fazendo é avacalhar. E pode usar essa situação de litígio como moeda de troca. assim, se vocês baterem forte na questão da tabela e ferrarem a gente tirando a gente do Allianz Parque, a gente vai bater forte nisso, 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 nisso. Agora, se vocês forem legais com a gente, se vocês maneirarem, a gente pode abrir mão de uma coisa aqui, uma coisa ali. É fazer bastidor. É isso que a gente espera de uma diretoria do Palmeiras. Então, o Abel não tem como fugir de bater a diretoria do Palmeiras nessa questão. Se ele não bate direto na Leila pela escolha de Barueri, ele bate indiretamente por tirar do Allianz Parque, que é o que interessa para ele. Ele está sendo honesto esportivamente, o Abel. E está evitando de bater de frente com a presidente, com a chefe dele. O cara fala assim, o problema não é Barueri, o problema é ter que sair do Allianz Parque. Se Altair do Allianz Parque escolher o Barueri, não me peçam para ser campeão. Mas ele dá a entender que ele diria isso se a escolha fosse Pacaembu, se a escolha fosse Canindé, se a escolha fosse Prudente, se a escolha fosse qualquer lugar. É isso que eu entendo dessa colocação do Abel. Abel, a gente acabou de ouvir o representante do Palmeiras, o Anderson Barros, falando sobre a situação das equipes do Rio Grande do Sul, de toda a catástrofe que está acontecendo por lá. Queria ouvir a sua opinião também, o quanto você acha que isso pode interferir no campeonato, não apenas no desempenho dos clubes gaúchos, mas também se fala ainda numa paralisação. Ele colocou que o Palmeiras é contra essa paralisação. Gostaria de te ouvir sobre isso. A minha opinião é a opinião do clube. Mas mais do que tudo isso, claro que estamos, e eu particularmente estou muito solidário com tudo o que está a acontecer no Rio Grande do Sul. Mas como te disse, essa não é a minha função. E se alguém precisar de ajuda, falo com a Comambol, porque a Comambol pelo menos toma decisões. Não passa a responsabilidade a ninguém. Preciso tomar decisões. Quem tem cargos, como eu tenho, tem que tomar decisões, sejam elas boas ou más, mas tem que as tomar. É por isso que nós estamos nestes cargos. Mas mais do que isso, total solidariedade, como eu já disse, total compreensão, ouvir quem temos que ouvir, e o que é isso que eu vos tenho a dizer. Tenho um carinho que é o que eu posso fazer e ajudarmos da forma que pudermos. Eu só, a única coisa que eu peço é que as pessoas que têm que tomar decisões, que pensem, e que pensem na melhor forma de continuar a ajudar aquelas pessoas. E se a melhor forma for parar, que se pare. Se a melhor forma for continuar, que se continue. Foi político o Abel. Mais uma vez, até porque foi uma casca de banana jogada pelo repórter. Porque ele pede pro Abel se posicionar pessoalmente. Se posicionar pessoalmente, como pessoa, física, todo mundo quer que pare o campeonato. Todo mundo quer. Não tem que pensar em jogar bola agora. Tem que pensar em parar e ajudar o pessoal lá do Sul que tá com problema. sério. Foi uma seríssima. Mas existem outros interesses envolvidos e o Abel não pode jogar contra os interesses de quem paga o salário dele. Então, ele dá uma declaração política. Ele já tava preparado pra essa pergunta. Parece claro. O discurso tava pronto. Então, ele fala, primeiro, solidariedade total. Quem tem que tomar a decisão que tome? Não sou eu. Então, ele não tem que ser a favor nem contra nada. Ele falou assim, que seja tomada a melhor decisão possível por quem tem o direito de tomar essa decisão. Que é a Comebol, que é a CBF. E jogou o problema pra cima. Não é problema dele tomar essa decisão. E ele não tem que se posicionar publicamente. Sou a favor, parar, sou contra, parar. Porque qualquer decisão que ele externe, ele vai tomar pedrada. ou vai tomar pedrada do chefe dele, da chefe dele, ou vai tomar pedrada da opinião pública. Então, ele sai fora, fala assim, eu não vou tomar pedrada de graça, né? Foi uma casca de banana jogada pelo repórter. E o Abel saiu bem. Oi, Abel. Aqui, ó. Boa noite. Queria falar da parte tática que você pensou no segundo tempo, quando você fez uma mudança ali, até a ousada tirando o Luan, ficando só com o zagueiro e colocando mais um atacante. Na sequência, o Palmeiras levou o segundo gol. Qual que foi a sua ideia? O que você pensou? O que você planejou? Não, primeiro falar de coisas muito concretas e sinceras. O Abel não deixa o repórter terminar a pergunta, cara. Vocês já viram isso? São factos. Menos um dia descanso com o nosso adversário. E a minha equipa cansada. Minha equipa cansada. E vocês bastam ver a quantidade de transições que o adversário teve na primeira parte. E isso tem a ver com os erros de passe que nós temos. não está em causa a vontade, não está em causa o esforço, não está em causa o discernimento para tomar boas decisões, para passar bem a bola, para fazer a bola chegar ao outro lado. Não perder a bola de forma precipitada, que foi o que aconteceu. Isso tem a ver com a lucidez mental para tomar boas decisões. E isso foi na primeira parte, só se foi a primeira vez que eu... Primeira. Aqui, pelo menos aqui em Baruri, que nós damos quatro ou cinco transições ao adversário na primeira parte, que só jogou em transição. E a verdade, como te disse, achei a minha equipa pouco criativa, pouco inspirada, precipitada, e para mim, a justificação é cansada. A gente usou a expressão ontem na transmissão várias vezes. O Palmeiras estava afobado. Estava afobado. Estava querendo tomar a decisão muito rápido e se precipitando. Eu usei essa palavra acho que umas cinco ou seis vezes durante a transmissão. E digo-te aquilo que disse. Há um momento claro do jogo em que nós podemos fazer um golo, não fazemos um golo no retorno dessa bola. Há uma falta que podemos evitar fazer, mas fizemos falta. A bola bate no jogador nosso e faz autogolo. E o segundo golo deles é autogolo também. na transição no momento seguinte ao que ele tira o Luan para colocar o Flaco. Que foi a pergunta do repórter que até agora ele não respondeu. Demonstra muito bem o que foi o jogo 2. Na minha opinião, eu até escrevi aqui nos meus apontamentos, hoje faltou criatividade e sorte também. Faltou sorte. Talvez tenha faltado criatividade. Excesso de erros. eu acho que a resposta para essa pergunta que ele não deu seria que tinha acabado de acontecer a mudança e o novo trio de zaga em vez de um quarteto ainda estava se ajeitando no campo. E foi no lance seguinte, é um risco que tem que se correr. Eu acho válido se correr. Você está perdendo o jogo, você tem que ir para cima, você tira um defensor e põe um atacante. A gente vive pedindo isso, ofensivo, não sei o que. Ele fez isso diante de uma necessidade, ele não fez isso do nada, mas fez. Acho que foi um risco ok de se correr. Quando você corre o risco, você pode ter que pagar o preço, pelo menos pagou. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Você falando sobre a sua equipe estar cansada no jogo de hoje. Não é a primeira vez que você cita essa situação na temporada de 2024, quando a gente pega o repertório desde a semifinal contra o Novo Horizontino e o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, depois desses jogos, você não manteve os mesmos 11 que começaram a partida porque o Gomes voltou de lesão, o Zé volta, sai do time também por essas situações e você acabou perdendo agora o Aníbal, com trauma no olho, o Murilo pelo cartão amarelo. Mas como que trabalhar também essa questão do cansaço do elenco, sabendo que muitos jogadores querem jogar, alguns jogadores precisam e querem ter as suas oportunidades, como fazer toda essa gestão para manter 100% da satisfação de todos e conseguir os resultados? O Palmeiras, ou o Núcleo de Porto Farmance, não nos passa toda a informação, passa a informação que acha que tem que passar, mas há jogadores que estão lesionados e há jogadores que estão tocados e que jogam e às vezes jogam limitados, porque jogar no Brasil ou no Brasileirão é jogar assim, é jogar com dores, é jogar no limite da lesão e nós trocarmos o que temos que trocar, é verdade, falaste no Aníbal, o Aníbal, infelizmente, em função do que aconteceu, vai ter que ficar de fora 10, 15 dias, não sei, vai depender da recuperação, um problema no olho. O Rios também teve um problema e está com um problema e nós procuramos gerir da melhor forma que nós conseguimos, o Henrique vem com 8 jogos seguidos, tiro num tiro, decisões do treinador, mas como disse, acho que hoje não adianta estarmos aqui a arranjar justificações, é assumir que hoje não estivemos criativos, não estivemos capazes de ultrapassar a muralha do nosso adversário, o nosso adversário transitou muito bem, aproveitou muitos dos nossos erros de passe, e temos que ser sinceros, foi feliz da forma como fez os dois golos e o guarda-redes deles teve competência a defender o penalti e para mim o momento do jogo é esse, é o penalti que nós já vos falei sobre isso, tenho a certeza absoluta que todos os jogadores querem fazer o melhor, mas para mim o momento do jogo é esse. Abel, boa noite, Rodrigo. Foi o objetivo, ele sintetizou vários fatores que convergiram para a derrota do Palmeiras, mas o que ele ainda não fez foi falar que o Atlético estava muito bem armado, eu não sei se é um pouco de vaidade do Abel, não é um traço tão evidente, né, que a gente percebe nas falas dele, mas o Cuca foi muito bem, o Cuca, não vou falar que ele deu um pau no Abel, mas ele leu muito bem as propostas do Abel, armou o time de acordo e o resto é decorrência dos erros do Palmeiras, se o Palmeiras não tivesse cometido o erro, a estratégia do Cuca, embora acertada, não ia dar resultado, deu resultado porque o Palmeiras cometeu os erros, e aí cai no início da resposta do Abel, pô, nosso time tá cansado, nosso time veio pra esse jogo com um dia menos de descanso, estava cansado e cometeu os erros, e aí, cometendo os erros, deflagra toda essa convergência de fatores que foi traduzida no placar de 0 a 2. ...fragoso TNT Sports. Abel, em cima do planejamento pra temporada em si, já que você, em muitas ocasiões, fala em desgaste e tudo mais, daqui um mês, a Copa América entra em ação, você pode perder alguns atletas importantes pra outras seleções, a própria seleção brasileira já avisou que vai entregar a lista mais à frente, de fato oficial, então peças também podem ser chamadas pra seleção brasileira, você perde o Hendrick, ao passo que você também deve ganhar Dudu, deve ganhar Bruno Rodrigues, deve ganhar Felipe Anderson. São muitíssimas alterações em meio à temporada. Como tem sido o seu planejamento? porque em poucas semanas você vai ter um elenco completamente diferente na sua mão. Completa não, mas bastante diferente. Olha, vamos só falar sobre o Dudu, Bruno e o Felipe. O Dudu, quando estiver bom, ainda não fez um jogo sequer. Portanto, este é um jogador que eu não tenho expectativa nenhuma sobre ele. Nenhuma. Vocês têm dúvidas? Vejam o que aconteceu com o jogador de Flamengo, começou a jogar agora o Henrique, digam-me outro nome, Bruno Henrique. Viram? Uma lesão parecida, quanto tempo durou até ele voltar à forma dele? Temos que, sem expectativas. O Bruno é a mesma coisa, vem de uma lesão, uma paragem, sem expectativas. O jogador que nós contratamos vai ter um período de férias e depois volta. Portanto, são jogadores, calma. Em relação às seleções, é o que for, se o Gomes for, se o Piqueres for, jogarão outros jogadores e nós continuaremos com a mesma responsabilidade de ter ganhado todos os jogos. Só volto a dizer, não me peçam é para ser campeão quando jogamos fora de casa, porque não vamos continuar a fazer o nosso melhor. Nós precisamos da energia da nossa casa e vocês são inteligentes como eu, conseguem entender quantas pessoas vêm aqui ver o jogo. E a minha gratidão às pessoas que deslocam aqui, hoje por duas razões, para apoiar o nosso clube e para ajudar o Rio Grande do Sul, porque a receita hoje vocês sabem para onde é que ela vai. E isso tem uma interferência muito grande e é uma vantagem muito grande para os nossos adversários que vêm jogar em nossa casa. Já não basta ter um dia a menos de descanso, já foi assim com o Internacional e é assim outra vez com o Atlético Paranaense, já não basta ter um dia de descanso. Vocês sabem o quanto eu luto para que a CBF consiga pelo menos dar três dias de descanso a todos, mas pelos vistos é difícil, este quebra-cabeças é difícil, mas acredito que um dia que vão encontrar a solução com as pessoas certas no sítio certo que vão encontrar a solução, mas é o que é, é uma condição que o próprio clube sabe e nós vamos procurar fazer o nosso melhor com esses jogadores, com os que forem chamados à seleção, continuar a evoluir a equipa, se não jogar o A e jogar o B e vamos continuar a ser competitivos. Agora, gostava muito, gostava muito que, isso é o que me deixa muito triste, é não poder jogar em nossa casa no Chiqueiro, isso deixa muito triste. Não tenho nada contra o Barro A. zero, gosto muito daqui, mas não tenho a ver com ou ser no Bairro Aria ou ser no outro lado qualquer, tenho a ver é que não é justo, não é justo para os meus jogadores, não é justo para o Palmeiras que o estádio, Allianz Parque é um estádio para se jogar futebol, o Palmeiras não consiga jogar no seu estádio, isso é, não é justo. Já falamos sobre isso, o Abel já falou sobre isso, a pergunta foi sobre novas peças no elenco e ele, tira isso da frente e começa a falar de novo sobre o Allianz Parque, isso mostra o quanto ele está incomodado com o fato de não poder jogar no Allianz Parque, então ele está batendo forte, ele está fazendo um esforço tremendo para que a diretoria consiga maximizar o número de jogos no Allianz Parque, ele está empurrando, ele está fazendo isso pelo Palmeiras e por nós torcedores, e ninguém mais aguenta e até barulhei. Ele aproveitou para falar de calendário, ah, porque é um quebra-cabeça difícil de resolver, é, sempre foi e não vejo, não vejo saída para que isso aconteça tão cedo, você ter sempre três dias de descanso entre um jogo e outro, não vejo isso acontecendo, tá, o que eu vejo é, talvez você diminuir o número de vezes que você vai jogar só com dois dias entre um jogo e outro, aí a gente lembra de década de 90 que era jogo dia sim, dia não, mas tudo bem, o futebol está diferente, a exigência física aumentou demais, é verdade, mas, não vejo isso acontecendo tão cedo, e olha, do jeito que está hoje, em relação ao que era 20, 30 anos atrás, está maravilhoso, é, a pergunta sobre as novas peças, ele foi muito pé no chão, ele falou assim, não conto com eles, não sei como vão voltar, podem voltar, uma porcaria por causa da questão física, então não conto com eles, agora, a gente sabe do potencial que eles têm, principalmente o Dudu, né, se o Dudu voltar 80% do que ele era antes, já vai ser um baita jogador, se ele voltar 100%, então é o Dudu, o Dudu, e sobre o Felipe Anderson, vai ter férias, vai demorar um pouco, mas a expectativa é que renda bastante, a questão é, vai dar encaixe? A tendência é que dê, cara, porque é um jogador que está jogando há 12 anos na Europa, entende essa mentalidade, que já está implementada aqui no Palmeiras, é um profissional com P maiúsculo, então não vejo muito como dar errado, só se ele chegar, só se for uma questão de caráter, né, foi um cara que está afim só de chinelar, já fiz o que eu tinha que fazer, agora vou roubar o time aqui, vem para roubar o Palmeiras, não estou falando que ele vai fazer isso, mas eu acho que é a única possibilidade de não dar certo, ele chegar sem vontade, ele chegar, né, isso a gente não sabe, mas eu não acredito nisso, eu tenho muita confiança de que ele está vindo com vontade de jogar bola, né, e o potencial para vir performar, tem de sobra. Abel, tudo bem, boa noite. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu digo, ano passado, ou há dois anos, a Comembol marcou a final no Maracanã, e vocês viram muito bem que o Flamengo não quis sair do Maracanã por nada, e tiveram que chegar aqui a um acordo, não quis ir jogar fora, portanto, toda a gente sabe a importância que tem o público, ainda para mais aqui no Brasil, que tem uma interferência brutal para o bem e para o mal, para os dois lados, para o bem e para o mal, e portanto, é só isso que eu gostava, mas depois também a nossa responsabilidade de melhorar a equipa, de procurar melhorar os nossos processos, e, porque hoje realmente não tivemos criativos, nem inspirados, e acho que foi um dia de pouca sorte também a nosso favor, e a forma disso é vocês analisarem a forma como nós sofremos os golos dias muito bem do jogo de hoje. Você pensa que acabou? Ele falou de novo! Ele ainda deu uma arrematada nesse assunto. Ele está muito incomodado. Abel, tudo bem? Boa noite, André Neto aqui da CBN. Com a convocação do Hendrick, ele vai se despedir do Palmeiras um pouco antes do que era planejado. Eu queria saber como que você planeja o Palmeiras pós-Hendrick, o que você acha que o time perde, o que pode mudar na forma do Palmeiras jogar com a saída do Hendrick? Perde um jogador com muita qualidade, com muita irreverência, com rendimento e não é por acaso que o Real Madrid veio buscar, não é? Portanto, falar em substituir, não é substituir, o Palmeiras fica mais fraco com a saída dele, mas vamos, como te disse, procurar dentro do nosso grupo de trabalho soluções, que é o que temos feito. Quer dizer, esta aqui missão técnica e o clube ao longo destes anos, pelo menos onde nós estamos aqui, é arranjar soluções. é falar do Hendrick e deixa eu ver no molhado, acho que o melhor ponto dessa fala do Abel foi não há substituto para o Hendrick, não tem reposição para o Hendrick. O Hendrick é extra classe e a gente consegue repor numericamente, mas em qualidade, jamais, não existe substituir o Hendrick, repor o Hendrick, esqueçam isso. Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, o Palmeiras acaba tomando o segundo gol logo no comecinho, aos 12 minutos da segunda etapa e a partir de então é obrigado a partir para cima, a se expor um pouco mais para buscar dois gols. Nesse momento, a gente acaba vendo os jogadores errando passes e movimentos que eles não costumam errar e algumas movimentações um pouco diferentes. Parece-se uma certa afobação. Você concorda que hoje o time não conseguiu manter a cabeça fria e jogar um lance de cada vez como você gosta ou você preferia destacar a qualidade do adversário? Obrigado. Não, não. Até porque acho que o adversário praticamente defendeu bem e transitou. É uma estratégia, é um plano de jogo e está certo e ganha o jogo. Parabéns para eles. Dois autogolos, o goleiro deles ainda pegou um penalti. Estou a falar de factos, mas concordo com o que tu disseste. Acho que a primeira parte foi equilibrada. onde a melhor oportunidade foi nossa e não fizemos esse golo e na jogada seguinte sofremos um golo mesmo a entrada para o intervalo e isso deixou-nos um bocadinho inquietos e tranquilos. E se calhar como foi o segundo jogo aqui e a segunda derrota acho que isso teve um bocadinho também algum impacto na confiança dos jogadores e concordo com o que tu disseste. Acho que falhamos, fomos muito afobados e precipitados mas na minha opinião tem a ver com algum cansaço que não nos deixa tomar as melhores decisões no momento de ser criativo. Mas a equipa correu a equipa lutou a equipa tentou mas é preciso essa criatividade essa qualidade para depois nos momentos de estar à frente da baliza para poder fazer um gol de cabeça a bola que bateu na trave não entrar a segunda grande defesa do goleiro do nosso adversário que atirou a bola acho que ia para o Angle e acabou por tirar acho que foi como tu disse acho que o goleiro do adversário na minha opinião foi o melhor jogador deles segurou a equipa deles no momento chave do jogo no momento do jogo que é o penalti que defendeu e depois na segunda parte há outra oportunidade que a bola vai entrar e um jogador deles tira a bola do golo do peito tentámos mas como tu disse reconhecer que hoje não tivemos no nosso padrão e faz parte do futebol e quando sofres dois golos ou dois autogolos é melhor aceitar trabalhar e voltar melhor na próxima é curioso que ele atribuiu ele reconhece a afobação que o Palmeiras não estava só melhor tarde mas ele atribui ao cansaço e ele fala tudo isso por conta do cansaço mental que os jogadores estão fazendo muitos jogos num período curto de tempo e olha em maio maio inteiro nós estamos só no dia 13 foram acho que quatro jogos ainda tem mais cinco jogos em maio então em junho vai até vai ter mais de um jogo em junho nessa pegada até a parada para para a data FIFA vai ter uma paradinha aí de dez dias então se está sendo um problema podem se preparar que os próximos jogos a gente vai sentir isso também só que a tabela está bacana com o Palmeiras nesse sentido porque os adversários não são os mais fortes possíveis o mais forte foi agora o Atlético e a gente vai ter o Atlético Mineiro daqui a três jogos no Brasileiro só que a gente vai pegar Criciúma e Vasco tranquilo né então acho que dá para passar por cima do cansaço para ganhar de Criciúma e Vasco espero espero que seja Boa noite Abel Edgar Alencar da Globo você já falou algumas vezes já te ouvimos falar sobre bom diálogo tolerância com a equipe de arbitragem preciso te ouvir sobre uma situação muito atípica com os cartões aplicados hoje até o vermelho para o vidro os amarelos a comissão técnica inteira fica suspensa ao mesmo tempo se ouvir exageros qual foi a sua interpretação sobre isso hoje por favor os amarelos vocês viram a vontade com que o Arte deu vermelho ao Veiga viram a vontade com que deu vermelho ao Veiga não sei tenho que lhe perguntar a ele não é a mim que tenho eu sei aquilo que eu vi sei aquilo que eu falei ele só tem que cumprir as regras se achar que o Abel ou qualquer qualquer elemento da comissão está mal tenha que cumprir as regras que é isso que eu exijo dele por isso é que eu estava à espera que aquele vermelho fosse revertido porque o único jogador que sai lesionado e com a perna rasgada desse lance é o Veiga mas eu não sou o árbitro também não quero ser não quero ser e o resto aceitar não vou estar aqui a falar se ele entendeu que devia dar amarelo ao treinador e ao adjunto e ao assistente ele é o árbitro e está ali para fazer o melhor que sabe e pode e é assim que eu acredito que os árbitros fazem o melhor que podem e que sabem mas já que falaste em cartões eu tenho que falar nesse lance a vontade com que ele dê o vermelho direto ao Veiga mas pronto não vou estar a falar na minha opinião por exemplo há uma falta clara no Veiga que precede o segundo golo deles mas o Arte deixou seguir porque supostamente o menino ficou com a bola a bola ainda não estava dividida mas pronto nós perdemos não foi por culpa do árbitro nem responsabilidade do Arte ele faz o melhor que pode e que sabe mas como te disse acho que estava com muita vontade em vista de expulsar o Veiga e na minha opinião devia ter sido ao contrário porque o único jogador que sai com a perna rasgada desse lance é o do Palmeiras perna rasgada eu admito eu não vi não sei se saiu foto aí em rede social do resultado do choque entre o Veiga e o Fernandinho é verdade que os dois foram muito fortes para jogar só que o Veiga chega tão forte ele passa tão rápido que ele chega antes que o Fernandinho o Fernandinho chega depois por cima e raspa o pé em cima da perna do Veiga mas foi um lance muito rápido não vi maldade no Fernandinho posto errado mas no momento ali mesmo vendo depois não vi maldade achei que foi um lance duro 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 dos dois se você está chegando em uma dividida e o teu adversário vem como veio o Veiga você não vai entrar com o pé mole bicho né então se eu sou o Fernandinho eu não vejo muito como entrar diferente daquele jeito e o a raspada que deu ali é consequência cara eu não vi intenção dele em fazer isso é o momento do jogo estava muito elétrico os dois times tinham entrado num estado ali de né de loucura né era era rachada em todo o lance foram um dois minutos ali naquele momento todas as bolas estavam sendo rachadas de um jeito muito acima do tom e aconteceu o lance aí vai falar assim ah mas o juiz chegou com muita vontade de 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 dar vermelho pro Veiga ele sugere né que o Brown tá querendo expulsar alguém do Palmeiras até pra igualar porque ele tinha expulsado um do Atlético e isso é normal de arbitragem brasileira não que é certo é errado mas é normal né mas ele tá explicando porque que ele reclamou tanto o cara veio com vontade de expulsar o do Palmeiras pra igualar pra ficar 0x0 e aí eu acho que tá explicado né tá explicado porque que eles estavam tão bravos com a arbitragem e todo mundo levou o cartão a pergunta do Edgar foi é sobre a visão dele de ter todo mundo suspenso no mesmo jogo toda a comissão técnica os três tomaram o cartão os três estão suspensos os três estavam pendurados os três estão suspensos então vai ter que ir o Andrei Cebola pro jogo contra o Criciúma e mas por que os três tem pergunta pro árbitro a gente falou que tinha que falar porque na nossa visão ele errou ele veio com uma vontade a mais de ser mediador e não árbitro porque essa história de ah eu expulsei um de um lado vou expulsar do outro é coisa de mediador de quem faz a média o árbitro não é mediador o árbitro é árbitro ele tem que interpretar as regras não ficar fazendo média professor você disse em uma das suas respostas que no lance do primeiro gol do Atlético uma falta uma falta desnecessária e eu queria perguntar justamente sobre isso que tem acontecido com o Andrei que não é oportunismo não quero crucificar o menino muito pelo contrário jogador que é muito habilido ele volta lá do ataque e mata uma jogada entendeu e o Andrei pelo jeito dele jogar ele está apanhando pra caramba é normal ele tem que aprender a se defender a revidar na hora certa mas me parece que de vez em quando como nesse lance ele poderia ter evitado e dessa falta sai o gol claro que o futebol é de efeito de detalhes o Andrei que logo logo não vai ser problema nem solução pra vocês sim pro Ancelotti mas vale uma orientação ou não? eu não sei se a pergunta se essa parte final era a melhor mas a observação eu acho que está correta foi uma falta desnecessária do Andrei ele está ainda nesse processo de aprendizado de como lidar com o contato físico ele é alvo ele apanha pra caramba como disse o repórter e ele está aprendendo a se defender a revidar e isso é coisa do futebol levar a pancada e dar de volta isso faz parte do jogo não é ter Fagner o Fagner é outra coisa o que o Andrei está fazendo é se defender e impor respeito é a justificativa que o Fagner usa também se for ver ele fala eu estou pequenininho eu tenho que dizer é totalmente diferente porque o Fagner vai pra quebrar o Hendrik ele está entrando acima do Tom então ele precisa aprender até porque sabendo que tem um monte de câmera em volta e edições maldosas ele pode acabar ganhando uma fama que não é justa então vale uma orientação? talvez valha mas eu não sei se esse é o tipo de pergunta correta nesse tipo de situação mas aí é com o repórter o repórter quis perguntar e perguntou vamos ver o que o Abel fala assim eu acredito sempre as intenções dos jogadores são as melhores e se nós tentarmos fazer um esforço que um minuto antes sofremos ou tivemos uma oportunidade muito grande de fazer golo chegou-nos a informação que houve uma invasão da área no momento em que o Veiga bate o penalti eu sinceramente desconheço a regra mas a regra da Europa que eu sabia da última vez que li o regulamento dizia que para o o golo ser validado o guarda-redes não se pode mexer nem pode haver invasão da área isso era foi a última vez que eu li o regulamento mas não sou que eu tenho que ler são os árbitros não sou eu mas a última vez que eu li foi esse chegou-me essa informação e ali se calhar perdemos um bocadinho o norte mas faz parte para haver golos tem que haver erros e os erros tenho a certeza absoluta porque eu fui jogador e treino os meus jogadores eles querem acertar todas mas infelizmente hoje não deu hoje fomos nós que não conseguimos fazer golo na baliza do adversário e nós próprios conseguimos meter duas bolas dentro da nossa baliza portanto parabéns ao o Atlético Paranaense que hoje foi competente e muito feliz e o Palmeiras foi pouco inspirado e teve mala sorte está bem este detalhe me passou batido na hora da transmissão eu vi que o Abel reclamou muito na hora do pênalti o Veiga perdeu e achei que ele estava reclamando sobre o Bento ter se mexido antes não me passou pela cabeça que pudesse estar reclamando de invasão da área admito que eu não vi mas vamos lá se o juiz se mandar voltar daquele pênalti por invasão da área vocês já pensaram no tamanho do choro do barulho ah porque estão ajudando o Palmeiras ah porque imagina imagina o Flamengo o que que ia falar a gente não pode querer que o juiz prejudique o Palmeiras se está na regra tem que aplicar a regra por causa de medo do Flamengo mas esportivamente mudou alguma coisa seria justo mudar a voltar justo seria pela regra mas esportivamente eu não sei honestamente eu não sei porque também tem o oposto né se está na regra tem que aplicar se fosse o Flamengo o Flamengo ia chorar para voltar o pênalti para eles se fosse o Flamengo se fosse o São Paulo se fosse o Corinthians estou falando do Flamengo porque eles são os que mais choram é então eu vou vou propor aqui a discussão para vocês aqui no comentário se realmente voltando o lance ali ver que teve invasão diária vocês acham que era para ter voltado o que que vocês acham deixem aqui nos comentários e eu queria agradecer muito a audiência de vocês a participação de vocês aqui nos comentários e reforçar e reforçar sempre aquele pedido para vocês deixarem o like no nosso vídeo e se tornarem padrinhos do nosso projeto através da página de padrinhos verdade.com.br padrinhos você escolhe a plataforma que quer usar e torna-se um apoiador do nosso projeto para participar dos nossos grupos de discussão dos eventos do churrasco aliás churrasco em julho hein churrasco em julho rapaziada combinado um grande abraço a todos e saudações ao viver do churrasco em julho do churrasco em julho